E aí e aí e aí e aí gato esse é um streamer português, mano GG, gato é, ele o queruba esse aí tá com um cheater aberto GG, jogou bem ó gato, jogou bem não, não, tu é um vagabundo, cigã tu é um lixo vagabundo cheater e mapeia não sou nada cheater, ó gato tu é verme, tu terá bater vergonha na tua cara e ser streamer tu é um vagabundo ai, porquê, meu? e o pessoal não derruba a tua live e o pessoal não derruba a tua live o que é que eu fiz, cara? ai, o que é? dois caras ali naquela casa partiu um tiro no outro o problema é esse terceiro aí eu vi um aqui na minha frente é, nós dois contra os dois é isso mesmo G competitiva não pedra, quer dar nele? ou ases bagulho o cara aqui, mano Honkストrot esse cara é o豪zinho Tem um gostezinho Olha aí Olha aí Qual é? Qual é? Ai mano Tá aqui ó Esse pote Caralho Caralho Warlock Estás f***dido cara Estás f***dido que ainda é cedo cara Vai tomar um banhinho Vai tomar um banhinho Por todas as razões Por todas as razões Os meninos só devem chegar daqui uma hora Exatamente Vamos ver Eu peguei um Veio? 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 Veio um Mais um Calma cara, brinca agora Bota a carinha em mim Nossa Um carro no gás Outro carro no gás Próximo Matou o que me enlouco Eu não sou o queruba cara Ah o cara me matou no invito Não sou o queruba cara Tchau Antena já vi Tá aqui ó Tomou já um tiro no fogo ali Quem tomou? Acho que é dois, tem dois bonecos ali Tem um tiro no cavalo Tomou aí filha da p*** Guarda velho Guarda velho O cara xingara Fechou a porta Regrata aqui Tem um molotov ali Repeda doido Deixa uma canceira Sucinho Vamos simbora velho Nossa Vamos simbora Falei Falei É a WWM É a WWM É a WWM Mas eu tô um Colet 3 Ah cara Eu veni morrendo Pô Falei Nossa, tiro lá pra frente de painã, hein Eu já senti as suas olhadas, olha só de noite Pra ver se eu não arrumar uma casa assim Olha só, olha só Olha isso, olha isso Flip aí Flip aí, rapaziada O cara camperando atrás da pedra É ele de novo, é ele de novo Tem que reportar Eu vou morrer aqui Mais um, dentro do galpão Sim, vou clicar aqui no querub